Rosima, 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 Rosima Rosima, Rosima, Palhares, Palhares Rosima, Rosima, Don Quinho Rosima, Rosima, Palhares, Palhares Rousimar, Rousimar, Tôquinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Tôquinho Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Tôquinho Sonho de Senhor e sacrifício É assim que começa o meu início Nasci assim, vim de família bem humilde Tudo que passei me faz crescer no ringue Fazendo a cerca nas mãos, areia e brita Catando o lixo, essa era minha lida Pra um bom merdo, tive que se virar Pra ser algo na vida, tive que me esforçar Tô graças a Deus, me orgulho muito disso O passado que eu vivi, ainda trago comigo Tudo que eu fazia, sabia, sabia Que em vão não ficaria um trabalho árduo Mas o fruto viria o que eu vivi Me ajuda e avancha da trabalho que eu fiz Me foi um fruto no sartame Um fruto no sartame Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Tô guiô Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer, nasceu pra conquistar Tô guiô Joelho no chão, forças a Deus Obrigado Senhor por cuidar dos seus Quando paro, penso, olho, não acredito Como o papai do céu tem sido bom comigo Ele me honrou, me deu uma casa bela Não me esqueço daquela época Onde o barraco que eu morava era Fiz o de terra, se chovia já era Pra não dar barro, segurava as gotas com panela Mas isso passou, bola pra frente São lembranças que fortalecem a mente Dona parecida, grande mulher Cuidou dos seus filhos pela fé Me ensinou grandes valores Caráter, honestidade Pra ir em frente, muita humildade Isso e muito mais É o que faz dessa guerreira Minha inspiração Passou o fome pra sustentar Todos meus irmãos Pra mim foi um marco que me enche o coração Assim eu sigo em frente Não vou parar realizando os meus sonhos O Datame é o meu melhor lugar Jiu-jitsu Vou finalizar Rousimar, Rousimar Palhares, Palhares Rousimar, Rousimar Toquinho Rousimar, Rousimar Palhares, Palhares Rousimar, Rousimar Toquinho Nasceu pra vencer Nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer Nasceu pra conquistar Toquinho Nasceu pra vencer Nasceu pra conquistar Rousimar, Rousimar Nasceu pra vencer Nasceu pra conquistar Toquinho